Olha só, Pigdin, quem veio aqui com a gente de novo, a Cristal, a Pudô Cristal. Olha, Pig, mas quando encontrar, ensina aqui pra nós, tá bom? Pode deixar, mas Aninha, estou ansiosa para ver o quadro É o Bicho de hoje. Verdade que você viu uma jiboia de pertinho? É sim, Pigdin, eu fui ao zoológico Quinzinho de Barros e gravamos lá o quadro É o Bicho. E o bicho dessa semana é a jiboia. Vamos pra lá agora conferir. E aí, galerinha do Cruzeirinho na TV, é tudo joia com vocês? Chegou o momento. O quadro É o Bicho toda semana que o Cruzeirinho fala sobre muitas curiosidades sobre os animais e também em especial os animais do zoológico municipal de Sorocaba. Pois é, estamos aqui no Quinzinho de Barros. E como vocês perceberam, nós já demos uma voltinha no serpentário. É uma dica, né? Sobre o bicho que nós vamos falar hoje é a jiboia. E estamos aqui com o veterinário Marcelo Carvalho, que vai falar pra gente tudo sobre essa espécie, sobre essa cobra. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Aninha. Tudo bem? Tudo joia com você. Tudo bem. E aí, olha só, hoje está totalmente interessante. Primeira vez que eu estou vendo uma cobra assim, crianças e você também. Até muito importante a gente já tocar nesse assunto, se alguma criança se deparar com alguma cobra assim, de pertinho, quais os cuidados que ela tem que ter? O primeiro cuidado, Aninha, é não manipular a cobra, tá? A gente nunca vai saber, e ter mais uma criança, é difícil ter o reconhecimento dessa serpente, se ela é uma serpente venenosa ou não. Então, na dúvida, não coloque a mão, tá? O importante é isso. Aqui a gente está manipulando uma, a gente já sabe qual é a espécie, a gente sabe que é um animal de comportamento dócil, por isso que a gente está fazendo isso, tá? Então, é importante salientar que não é qualquer cobra que você encontrar aí no caminho que você pode estar fazendo esse tipo de manipulação. E até enquanto nós estamos conversando aqui, a jiborra estava pertinho de mim e tal, então tem que tomar muito cuidado, né, Marcelo? A criança não pode manipular e avisar algum responsável. Isso, exatamente. Tentar avisar alguém responsável e coletar essa serpente. É importante também, Aninha, a gente não incentivar que as pessoas matem esse tipo de animal, tá? A cobra, como todo animal, ele tem uma função na cadeia ecológica e a extinção desses animais também seria um problema para outros animais que estão interligados no ecossistema. Então, não é importante não manipular, mas também é importante não matar qualquer animal que você veja, que você se depare aí no mato ou na fazenda e nesses lugares que elas são comuns. É muito importante mesmo. E a jibóia, uma curiosidade assim, ela, como todas as cobras, né, a questão da visão, é verdade assim, cobra não dorme, não enxerga? Como é que funcionam direitinho essas pálpebras? Como é que funciona isso? Então, Aninha, como você mesmo já falou, as jibóias, como todas as outras cobras, elas não apresentam pálpebras. Elas têm, na verdade, um escudo, né, que é uma escama transparente, fixa, que funciona com pálpebra, mas ela não tem esse movimento de abrir e fechar os olhos. Por isso que muita gente fala que as cobras não dormem, mas isso é uma mentira. E elas dormem mesmo. E a questão do olfato, a língua, essa questão? Isso. O principal órgão sensorial da cobra é pela língua. Então, através da língua que ela vai se direcionar no ambiente, ela vai descobrir as moléculas de odor, vai caçar tudo através da língua. Por isso que a língua é bifurcada, porque por essa bifurcação ela se orienta melhor. Se fosse uma língua normal, retinha, seria mais difícil. Com a bifurcação, ela consegue saber de onde está vindo as partículas de cheiro ou de odor que está ali no ambiente. Olha só, viram crianças do Cruzeirinho na TV? Quantas curiosidades importantes. Hoje estamos falando sobre a jibóia. E quanto tempo, até quanto tempo, mais ou menos, vive uma cobra, no geral? Média de 23 a 25 anos. E a gestação dela, como que a gente pode detectar, assim, como a gente estava conversando? Então, a gestação dela é muito difícil de ser definida. Na verdade, ainda faltam estudos para a gente conseguir definir quanto é a gestação de uma serpente. Porque na natureza, depois que a cópula, se a serpente não estiver em um ambiente favorável, com abundância de comida, se o clima não estiver bom, ela consegue estocar o esperma do macho e liberar esse esperma num momento favorável para ela. Uma hora que ela estiver com bastante comida, estiver em um ambiente agradável, ela libera esse esperma, ocorre a fecundação e, posteriormente, ela vai dar a luz a filhotes vivos, no caso da jibóia. E tem outras cobras também que botam ovos, diferente da jibóia. Então, quer dizer, sim, que algumas cobras botam ovos e, no caso da jibóia, já nascem os filhotinhos vivos, andando. Andando não, rastejando, né, criança? Exatamente. A jibóia, ela dá a luz a filhotes vivos, assim como a cascavel, a jararaca. E outras serpentes, como a maioria dos colobrides, que seria a falsa coral, a cobra do milharal, essas já botam ovos. As pítons também, que a gente tem aqui umas pítons bem grandes, elas também botam ovos. Ah, e mais uma pergunta também muito interessante. Até quantos filhotes tem uma cobra? Também muito variável. Pode ser de seis filhotes até cinquenta filhotes por linha. Peraí, de seis a cinquenta? A cinquenta filhotes. Teve relatos de sucuris que... Ela tá olhando pra mim, doutor Marcelo. Sucuris que deram a luz a cinquenta filhotes em uma ninhada. Nossa, sucuris até cinquenta filhotes em uma ninhada. E até quanto tempo mesmo que ela vive? Mais ou menos vinte e quatro anos. Vinte e quatro anos. E agora, pra finalizar, também tá muito interessante, se é o bicho de hoje, hein, do Cruzeirinho, na TV. A jibóia é muito interessante também, porque é uma das cobras que não são venenosas. E quais são as espécies? Dá pra citar algumas das não venenosas e as venenosas? Não venenosas, as mais comuns seriam as sucuris, as jibóias, as pítons. E venenosas a gente tem a cascavel, a jararaca, a urutu, que são as mais comuns aqui da nossa região. Olha só que interessante. E mais alguma curiosidade super legal sobre, em especial, a jibóia, que estamos falando aqui no Elbicho. Doutor Marcelo Carvalho? Bom, a jibóia, essa daqui, como eu citei anteriormente, a jibóia da Amazônia, mas a gente tem outra jibóia aqui no sudeste, que chama jibóia do Cerrado. Ela é um pouco mais acinzentada do que essa, e um pouco mais agressiva. E essa aqui, a característica dela é essa cauda avermelhada. Isso que caracteriza, principalmente, a jibóia da Amazônia. Olha só, que legal. E aí, crianças, vocês podem vir aqui também no Zoológico Quinzinho de Barros, mandar um alô especial também para a veterinária residente, né, que está aqui? Isso, a Alicia, que está aqui com a gente agora. A Alicia, obrigada também. E aí, crianças, podem vir aqui ao Zoológico Quinzinho de Barros a visitar no horário? Das 9 às 17 de terça a domingo. É isso aí. Falamos hoje sobre a jibóia no Elbicho, no Cruzeirinho na TV. Agora eu vou ter coragem, vamos ver, vou pegar a jibóia. Vamos lá, crianças. Se a Aninha tem coragem, vamos lá. Até mais No Elbicho com vocês. Há muitas histórias de jibóias enormes, com 10 ou até 15 metros de comprimento, que estrangulam pessoas enroscando-se em seus corpos. Outras falam de jibóias que engolem vítimas três vezes maiores que elas mesmas, ou que põem em fuga uma caravana inteira de exploradores. São apenas histórias. Na realidade, a jibóia é de índole pacífica, não é venenosa e nunca ataca o homem. Ao contrário, foge a sua aproximação. Raramente passa de 3 metros de comprimento. Toma como presa principalmente aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. A jibóia apanha suas vítimas ficando à espreita ou surpreendendo-as silenciosamente. Enrosca-se em torno delas e contrai o corpo até que a vítima não consiga respirar e morra sufocada. Engole a vítima tragando a cabeça primeiro e a digere devagar, que dura às vezes diversas semanas. Despende pouca energia e pode ficar muito tempo sem comer. Essa serpente grande vive nas florestas densas da América do Sul. Passa a maior parte do tempo nas árvores. Quando ameaçada, foge, mas muito lentamente. Se você quer ver esse ou outros répteis de perto, visite o Serpentário do Zoológico Quinzinho de Barros, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. E o próximo programa tem mais É o Bicho pra vocês! Nossa, Aninha! Você foi muito corajosa! E esse quadro é muito legal, porque a gente aprende muitas curiosidades sobre os animais. É sim, Pigdin! Não? E o cheiro? Não! Espera aí, espera aí, para um pouquinho. Só um pouquinho pra gente, dá apoio pra ela. Espera aí. Só dá apoio. Pode ir gravando, a gente vai fazer a superedição. Dá só dar apoio pra ela, né? Ai, que coisa mais estranha! Ai, meu Deus! Que coisa mais estranha! Tchau! Tchau! Vai! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma